o pessoal bom dia bom dia que bacana gente aqui realmente é a praia da concha olha que bacana, o sol está bonito, o mar está bonito vamos aproveitar um dia de sol olha só que bacana e aqui também pessoal é chamada a praia das noivas aqui é onde muitas noivas vêm fazer as fotos olha só que bacana o condomínio Iporanga entrada pelo condomínio Iporanga é estacionamento de São Pedro olha que bacana pessoal praia das noivas e praia da concha que bacana que bacana olha só a dona Angela está sentadinha lá olha só 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 segura segura aqui segura aqui segura aqui só um pouquinho pra mim tem gente ela vem ela vem borboleta azul e aí pessoal deixa eu levar comigo porque se não ela vai voltar aqui não pode né gente não pode não pode nem passarinho tava mostrando pro pessoal aí as as noivas olha lá as noivas tirando foto pessoal curtindo é ai pessoal olha que bacana dia bonito de sol olha gente essa praia aqui é uma das minhas preferidas tá gente uma delas né porque o Guaduja tem 27 lindas praias essa daqui gente é é uma das minhas preferidas do motivo do mar ser mais calmo sabe e formar uma piscina então como o Guaduja não sabe nadar eu vou chegar aqui no meu cantinho e uma linda praia uma linda praia uma linda praia é muita quantia muita quantia e aí e aí e aí e aí e aí a maré tá subindo a maré tá subindo a maré é realmente olha e aí tá um pouco gelada até o sol já tem uma abaixando né mas a água gente aqui é por isso e a pérola do amulante e aí e aí . 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 Olha que vem aqui, isso aqui vem devagar assim, porque tem pedras.